Bom pessoal, começando mais um vídeo aqui, quem vos fala é Doni Neves, falando aqui de leme pra todo mundo através do YouTube e feliz da vida aí com o primeiro MTF Brasil, né? Evento que acontecerá aí no dia 22 de maio de 2016, na cidade de Poços de Caldas, lá no centro turístico do Cristo Redentor. Então é assim pessoal, dia 22 de maio de 2016, primeiro MTF Brasil e todo mundo tá falando, todo mundo comentando aí ó, do MTF e tô aí super feliz, contente pra caramba porque já vi que já deu certo, né? O pessoal abraçou a ideia aí ó, tem compartilhado, tem nos ajudado aí, você que assiste os meus vídeos aí, os vídeos também aí do Itamar, de Poços de Caldas, peço pra você que nos auxilie aí, nos ajude na divulgação do canal e também na divulgação aí do primeiro MTF Brasil, né? Olha lá, vai ter um Willem pra algum lugar aí. É, um abraço aí pra você que chegou ao canal agora aí, né, recentemente, por meio do Itamar ou pelos vídeos mesmo. Eu sei que o Itamar tem me ajudado bastante aí na divulgação do meu canal, um abração pra você Itamar, meu brother. Itamar que esteve em casa aí na semana passada, domingo passado, a gente almoçou juntos, estivemos juntos aí, decidindo aí, né, os últimos detalhes aí pro primeiro MTF Brasil. Então é assim que é, ó, Itamar, o vídeo tá correndo aí, ó, tá passando lá, o pessoal do Rio de Janeiro colocou o vídeo, postou o vídeo de São Paulo, de Pernambuco, que é o José Nildo aí, por aí vai. Muitos, muitos, muitos locais aí, é, Motoca Leite disse que vai colocar agora, né? Motoca, um abraço pra você, meu amigo, e pra você e o Motoca Vlog Cachorro, Motoca, que coisa inusitada, né, que algo chega a ser estranho, né, Motoca? No mesmo dia que o cara se torna pai, ele perde a mãe, mas que Deus abençoe a sua vida aí, tudo de bom pra você, pros seus familiares aí, que Deus conforte o coração de todos vocês aí. E no mais, estamos juntos, e assim que é, garoto, ó, vamos até a cidade de Conchal agora, né, hoje é domingão, mas fazer o quê? O pessoal tá reclamando da crise, coisa e tal, realmente tá feia a coisa, mas o fato é que nós trabalhamos até domingo aqui pra, pra poder dar conta aí, né, então vamos, vamos lá, dar um orçamento lá, clientes que é orçamento, né, vai dar, vai. Vamos lá, hoje é domingo, o pessoal tá em casa também, né, então nós vamos juntos lá. Bom, pessoal, é, acho que dia 20 de abril agora, né, teremos lá também um encontro de motos em Artur Nogueira, não sei se eu vou poder estar presente, mas fazer o possível pra instalar. dia 3 de abril, estaremos indo aí com uma barca de pessoas aí, ó, muitas motos aí do clube lá, o Anjos do Asfalto, estaremos do motoclube, né, do Anjos do Asfalto, estaremos indo aí pra Poços de Caldas também, vamos dar um rolê a monstro lá, uhuuu, é nóis. Falou aí pra sear com a gente mesmo, não interessa se nós vai de 125 ou de 1.100, né, ou de 1.300, ou se nós vai de Hornet, não interessa, o importante é que nós vai, se o mobileto chegar, nós vai no mobileto também. Então é assim que é, né, vamos ver se a gente consegue pegar uma moto aí, se você que assiste os vídeos aí, se perde alguém aí, ó, que esteja interessado em comprar um gol aí, um gol quadrado, tô vendendo um golzinho lá, não tá usando, o carro tá parado lá, né, golzinho quadrado 9.1 CHT 1.6 prata com roda, né, rodas 14 original da Volkswagen, roda de liga, fazer umas fotos dele e colocar. Então vou vender porque o carro tá parado e eu quero outra moto, então é assim que é. Chegando aqui, ó, chegando não, né, indo aqui de Leme pra Araras aqui, vamos ver se os gatos daqui não, não tá não, né, mando de ladrão sem vergonha, fábrica de multa, esse governo brasileiro, ó, rapaz, é verdade, o cara falou, eu sou contra a violência, sou contra a violência. Mas, rapaz, o cara postou um negócio no Facebook que me fez e, pô, o John Lennon que tinha muitos fãs, né, e era um cara bem visto por todos aí, levou uma bala aí, né, de um fã. Cadê os fãs do Lula? Cadê os fãs da Dilma? Os caras é brincadeira, né, a gente tá zoando aqui, mas o fato é que o país tá em meio ao caos aí, devido a má administração do nosso governo, hein, pouca vergonha, bando de ladrão sem vergonha, né, como que pode, né, pois o pessoal pede pra que a gente seja patriota, né, mas como ser patriota num país que só existe ladrão no romântico, né. Pô, pessoal, mas vamos falar do que interessa, né, um abraço aí pro Alex Vieira, do canal do Mila, pro Manja aí do canal Sincromático, pro Itamar do Barberá, Jesus Renilda da Pop 100, Rodrigo Pet, Motocaleite, rapaz, é tanta gente, ó, Eliel da XRE e por aí vai. Vou fazer um vídeo daqui a pouco aí de salve pro pessoal aí, então, sois só os que veem aqui, ó, é, cara, tem muita gente boa nesse meio aí, ó, ontem eu vi um vídeo aí de um cara aí que, eu não vou lembrar o nome dele aqui, eu preciso até ver lá, ele chega no cemitério onde a filha dele de 22 anos foi sepultada e o cara abre o coração lá, velho, pois, pô, o cara me emocionou, de verdade. Por isso que nós temos que dar valor à vida, valorizar a vida, valorizar as pessoas, porque depois que elas se vão, aí acabou, não tem mais gente. Portanto, ame o seu pai e a sua mãe, ame os seus amigos, ame a Deus acima de tudo, porque se você amar a Deus, você será uma pessoa de boa índole, né, uma pessoa que com certeza vai ter um caráter legal. Então, é assim que é, né, vamos finalizar esse vídeo aqui com a Mercedes, será que o cara tá preocupado com o preço da gasolina, com essa Mercedes aí? Se eu não me engano, essa Mercedes aí é 8k, né, é, se eu não estiver enganado, o E6, é, será que ele tá preocupado com o preço da gasolina? Não tá, né? É, bom pessoal, vamos finalizar esse vídeo aqui, fiquem com Deus, um abraço pra todos aí, e lembre-se, já clica no dedão, deixa o seu like, compartilha os vídeos aí, deixa o seu comentário importante. Pessoal, e vejam lá o vídeo, acidente com vítima, carro versus moto em Porto Ferreira, vê lá, o vídeo já vai virar 40 mil acessos, é meu vídeo campeão de acesso aí, e, bom, é um vídeo que retrata lá o acidente de um amigo meu, mas é assim que é, então um abraço pra todos, fiquem com Deus, já deixa o seu like e nos ajude aí, beleza? Fui!